E o ódio, nesse lugar, então, o rosto, esse, na discípula, que dizem, eu não me parando aqui, eu não me mais, e eu vou fazer isso. E o ódio, esse, na, não me mais, e eu não me paro, eu não me paro, eu não me paro, eu não me paro.